Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu tô aqui mais uma vez com quem? Fala, quem que é? O Lorenzo. Com o Lorenzo e ele é primo de quem? Do outro primo Joe. Do primo Joe! O Joe vocês já viram por aqui, o Lorenzo é primo dele e eu peguei ele então hoje pra gente poder gravar um vídeo de uma receita que fica gostosa, né? Bom, não sei né, se não comeu ainda. Como tá chegando o dia das crianças, eu vou mostrar pra vocês uma receita muito simples que dá pra fazer com seu neto, com seu filho, com seu sobrinho, com seu afilhado, porque né, ele vai mostrar pra vocês que é possível sim fazer, então pegue a sua criança, junta todos os ingredientes e bora pro vídeo. E pra esse vídeo, o que que a gente vai precisar? Chocolate, chocolate, doce de leite e biscoito. E biscoito Maria. E aí nós vamos precisar também de palitinho de picolé pra poder fazer... Ó gente, eu não falei o nome da receita não, olha só que interessante, eu esqueci. É, nós vamos fazer picolé de biscoito Maria com doce de leite, que é conhecido também como alfajor. Vamos lá? E eu também já separei os seis palitos, porque eu fiz as contas dos biscoitos. Ah, ele fez a conta dos biscoitos e separou já os palitos. Então vamos lá. Primeiro nós vamos separar os biscoitos aqui, ó. Seu meu e esse aqui vai ser o seu. Ó, aí vou pegar um palito com um pouquinho de chocolate pra poder grudar aqui, porque aí o chocolate vai endurecer e vai ficar grudado no biscoito. Aí pode fazer o seu. Aí agora que a gente já grudou o biscoito com palito, a gente vai pegar o doce de leite, vai passar no biscoito e depois grudar um no outro. Agora a gente vai pegar o biscoito, vai passar doce de leite. Vamos pegar outro biscoito e apertar. Pra isolar tudo. É, pra ficar bem direitinho aqui. Aí esse excesso de biscoito, nós vamos pegar uma colher pra limpar e tirar o excesso. Não é? Uhum. Tá bom. Tá bom. Pronto. Tá gostoso? Sim. O que você tá achando da receita? Muito bom, muito fácil. Muito bom, muito fácil? Então pode chamar uma criança pra fazer com você. Tá, então agora é o que? É a sua vez. Aí, aí agora a gente faz o que? Lambe o... Não, agora a gente faz o que depois de lamber? A gente pega o outro. Pega o outro. E fecha. E fecha. Aí, mandou bem, hein? Ui, tá bom, tá bom. Aí faz o que agora? Eu já esqueci. Peço, né? Pra limpar, né? Aí, ó. Peço, tá pra limpar. Vai limpar? Agora, então, que a gente já fez o sanduíche com o biscoito, a gente vai passar tudo no chocolate. Vamos lá? Vamos lá? Então vamos. Música Aí agora a gente vai colocar aqui numa tábua pra poder o chocolate endurecer. E aí agora pra enfeitar, antes do chocolate secar, nós vamos colocar granulado. Vem, coloca aí, vou segurar pra você, você coloca. Pega na mão e joga um pouquinho. E agora é a hora de quê? É a melhor hora, né? Na hora de comer? Sim. Então vamos, a gente vai comer agora e vai ver se tá aprovado. Sim. Então vamos, ó. Ficou bom, ficou? Você recomenda pra quem tá assistindo no vídeo, pra fazer em casa? Sim. Sim? Então, qual a nota que você dá, de 0 a 10? 0 a 10 não, 0 a 100. 0 a 100? E qual que é a nota? 100. 100, ó. 100. Dá um recado lá pro pessoal. É, então deixa o like, se inscreve no canal. Tchau. Vejo vocês no próximo vídeo. Dá tchau, ó. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto